Renato, tem uns superchats aqui Eu vou lendo Que aí muita coisa a gente consegue Puxar bastante Mensagem do Santiago Ele colocou exatamente isso Relacionamento interpessoal E liderança, o que é? Tipo, ele Pelo jeito, qual a diferença do interpessoal E de liderança dentro de uma Empresa, provavelmente Cara, vou melhorar a pergunta dele, Maurício A gente precisa fazer essa camiseta, Renato Vou melhorar a pergunta dele Qual a diferença De comportamento de um líder Para um liderado? Existe uma mudança Existe alguma Situação Neuro Neural ali na questão Entre eles, ou isso é mais uma Questão ligada A patente, a autoridade Por que algumas pessoas entram E já se tornam líderes, assim, automaticamente Assim, em humanos Eu não sei porque é difícil você fazer um estudo E correlacionar com alguma variável biológica Mas tem estudo em animais? Em primatas tem, cara Por exemplo Se você tiver Dez chimpanzés Num lugar Eles vão formar uma hierarquia Do um ao dez É mesmo? O um bate em todos O dois bate em todos Exceto no um Bate de surrar De agredir De agredir O três bate em todos Menos o um e o dois E assim por diante O dez é o que apanha de todo mundo Às vezes o sete Pode dar uma louca E bater no um E assumir o líder A liderança Não precisa ir subindo É bem assim Chimpanzé Aí os pesquisadores medem alguns hormônios Por exemplo O líder Ele sempre tem mais Duas coisas Ele sempre tem mais Testosterona E cortisol Inclusive os estudos mostram Que não é muito bom O líder é texto alto Então Eles falam que parece Não é tão interessante Ser o líder Estressadão Por quê? Porque é muito danoso É custoso Parece que o melhor É ser o segundo Porque você Porque você só Perde pro primeiro Que normalmente Vocês são amigos O um e o dois Geralmente andam junto E você Tem todos os benefícios Que o primeiro tem Sem as obrigações Sem o pepino fisiológico Sem as bucha Parece que é interessante Ser o segundo na cadeia Tem um ditado Filha da mãe Quem tá comemorando Tem um ditado Que fala isso O bom não Mas é Tem um ditado Que fala isso Nossa velho Bom não é seu rei É seu amigo do rei Eu sou 0-2 Tá ligado Eu sou 0-2 Eu vou dar um rolezinho Cara Parece que é isso aí mesmo É isso aí mesmo Legal E aí em humanos Tem uma galera Que tenta fazer Alguns estudos Assim também Mas aí é bem mais difícil Porque pô Isso é complicado Você conseguir Fazer isso em humanos Mas a testosterona Ela é interessante Porque por muito tempo Se discutia Se testosterona Causava agressividade Pô E aí Na neurociência Testosterona Chegam ao ponto De dizer que Na segunda guerra mundial O exército de Hitler Usava a testosterona Com a afetamina Com a afetamina Mas testosterona Exatamente Com a metanfetamina Testosterona Não causa agressividade Até onde a gente sabe Pelo menos Nos estudos de neurociência Testosterona na dose adequada Eu acho que o cara Fica até bem humorado Pra falar a verdade Na verdade O que a gente sabe hoje Na neurociência Nos estudos que eu sei Não sei no contexto Do bodybuilder Mas na neurociência Isso foi feito Com humanos também Hormônios Amplificam comportamentos Sim Simples Eles não causam Amplificam Se você já é um cara Meio agressivão Eventualmente Você vai ficar mais Mas se você for um cara Pacato Exato A sua vida não muda Tanto é que se você Der testosterona E tem um estudo Que foi feito assim Foi publicado Se não me engano Também na Plaus One Eles deram testosterona Pra pessoas Que estavam fazendo filantropia O cara aumentava A filantropia Ele fazia mais Porque era importante Pra ele se manter O fodão do lugar Era doar mais dinheiro Porque uma das coisas Que a testosterona faz Ela modula pra cima A quantidade de beta-endorfina Então ele se sente Mais satisfeito Ainda fazendo aquilo Existe uma sensação Maior de satisfação O que acontece É assim O que a gente tem A gente tem estudos Sobre por exemplo Resposta amidaliana Ao uso de testosterona Então a amígdala Ela hipertrofia Tá Mas isso não quer dizer Que você fique mais irritado Isso quer dizer Que em situações De irritação Você fica mais irritado Ou seja Ele modula a intensidade Do comportamento Não cria ele Amplificação Você sabe o que é E que um atleta De fisiculturismo Tem essa percepção mesmo Por exemplo Ele tá ali tranquilo É, Pachaloc Ele tá ali tranquilo Só que por exemplo Às vezes ele estoura Mais do que estouraria Exatamente Mas não estourou do nada Exatamente Ele tem uma razão Muito certa Tem uma razão certa Só que ele foi Amplificado aquilo Exato Você pega o Pachaloc E o Júlio Eles são Cara Eu não imagino eles Eu não consigo imaginar eles bravos O Júlio Você sabe o que é Período refratário Relativo Período refratário Sabe o potencial de ação Sim O potencial de ação Ele tem um período Refratário absoluto Tá bom Que é o momento que A curva tá subindo No gráfico E você não pode ter Outro potencial de ação Que é uma comunicação Entre neurônios E o potencial de ação Depois desse período Refratário absoluto Ele tem o relativo A membrana Hiperpolariza E fica mais longe Do limiar de disparo Eu já traduzo isso Fica mais longe Do limiar de disparo Você até pode ter Outro potencial de ação Que pode resultar Num comportamento Mas é mais É É mais difícil A testosterona Diminui esse período Então você pode ter Selvas de potencial de ação Mais rápido Tá 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 Só que sua amígdala Ela não vai começar A disparar um monte De potencial de ação Do nada Alguém tem que vir Encher seu saco Entendeu Então é como É como se o hormônio No contexto da agressividade Deixasse a sua pele Queimada do sol Tipo se você ficar assim Cara não vai doer Agora se alguém Fizer assim Antes não doeria Antes não doeria Assim se não tá queimado Não dói Se tá queimado Você dá um derro Ah não dói velho Então é mais ou menos isso Entendi Você fica inflamado Você fica inflamado Agora que puxou O santo do Júlio Na época Na hora que estavam falando Lá do Do largados e pelados Falaram que se o Se o Júlio Se o Júlio tivesse No largados e pelados Seria Largados e chapados Eu amo o chat E aí Eu vou deixar o Júlio E aí Eu vou deixar o Júlio E aí Eu vou deixar o Júlio Obrigado.